E aí galera, tudo jóia? Canal Máfia Tutorial, Channel Games, mais uma Gameplay sobre World of Warcraft Vamos continuar então a Gameplay da última vez, a gente não conseguiu subir de level Vamos entrar no mundo, muito obrigado por estar inscrito no nosso canal Muito obrigado de coração, certo? E não se esqueça de deixar algum comentário ali na descrição do canal Também curtir os nossos vídeos, dar um gostei E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Vamos continuar de onde paramos Lá está meio lentinho hoje Vamos lá, Bunga Bunga Vamos lá Kodo, eu chamo você Imagina um Kodo numa pokebola Isso é muito engraçado Opa Tô dando uma de burrinho Burrinho do xeré que a gente pode pegar o transporte público morcegão E lá pro outro lado, né? Como a gente é burrinho Não tenho o dia todo Nenhum, eu tenho o dia todo, sua Mocréia Vamos lá Pegar ali o transporte Vamos voar lá pro outro lado A gente é meio tapadinho A gente pode descer ali no Torre Leste Aí a gente já tá pertinho da Quest Não precisa ir a pé Tudo pra evitar problema, né gente? Evitar atrito Evitar fadiga Como dizia o Jaiminho A gente tem que evitar a fadiga Tem mais uma Quest ali que a gente não tinha visto Cadê? Tá aqui, ó O que que tu quer aqui? Sou renegado Ah, esse aqui é aquela de três jogadores A gente pega mais pra frente quando o negócio tiver mais Quando o personagem tiver mais Mais boludo, sai, mais forte Escavalo selvagem Vamos lá ver o que Ferro Extinção Feja selvagens mortos Não tá, esses aqui Está fora de alcance Esses com cabeça de marra De chifrudo ali Matar essas perebas aqui Uma coisa que eu queria comentar com vocês, galera Aquela outra gameplay que a gente tá fazendo lá do monge Não sei se vocês se importam Mas eu vou, quando ele puder escolher a facção Eu vou escolher da horda Eu tô guardando aqui esses Os tecidos aqui A lã e a seda E outros tecidos que vierem a Serem dropados Eu vou passar pelo correio Pra ele Que eu dou Eu vou fazer Ele ser Ele vai fazer Ele vai ser costureiro Imagina um Um taurin costureiro Taurin não Burro Um pandarém Desculpa, galera Vamos lá Vamos continuar Tem um urso feio ali Ah lá Tem mais lá Aí ele vai ser costureiro E vai ser também encantador Também Pra poder fazer as nossas bag Que as nossas bag estão muito palha Porque se a gente achar bag Comprar bag Não vai ser igual As feitas pelos jogadores São muito melhores São maiores E também eu quero Eu quero ver o Pandarém voando num tapete voador Essa é muito engraçada Acho que vocês iam curtir também Um pandarém Voando num tapete voador O feitiço ainda não está pronto Vamos lá Vamos matar essas perevas ali Morre Preciso de um alvo Preciso de um alvo Falta pouco, falta pouco galera Falta pouco, vamos lá Um pouquinho de sobe de nível Vamos lá Mais pra cá Até mais um Mais dois Mais dois Nunca tinha subido aqui Vamos dar uma subidinha aí Vamos lá Legal Um tri Ó tem uma outra Outra vila lá do outro lado Lá com quests Ó tem até um Ó legal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não vai morrer Não Não vai morrer Opa Vai morrer que segui Ó Ó Ó Ó Ó Vamos lá 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 Level 28 Isso ai Ah Isso ai Pena que a gente não pegou uma habilidade nova Não é uma pena O que mais tem aqui Arate São escarlates Conteúdos feridos Encontrar grupos Depois a gente faz umas raids ai Quando tiver um pouquinho mais forte Tenta fazer agora Que a gente ta ainda Ta fraquinho ainda Não ta muito poderoso Vamos lá Continuar aqui Vou gravar essas quests Aqui Tem um veio de Estranho lá Não da pra se ver por aqui É muito ímbrime Por aqui Aí Aí Tem mais um lá Matar Ela Está fora de alcance Que feio Ainda não posso lançar o feitiço Aí Matamos Agora vamos fazer outra quest Vai do outro lado Pegar o codo Vamos lá Bora Se não me engano Deve ser do outro lado Da Do muro eu acho Vamos ver se é Vamos ver se é Dungaroque Amo codo Podia dar um chicotinho né Pra gente dar uma chicotada Na bunda do codo Tem uns mortos aqui Fantasma Chegamos até o fantasma Chegamos até o fantasma O que é que há? 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 Vai uma cervejinha aí? Eu queria uma cervejinha Mathe das Espíritos Dungaroque Vamos ver o que que tem de bom aqui Ué Tem umas coisinhas boas aqui Pode ir Vamos matar então essas perebinhas aqui Preciso chegar mais perto Ainda está recarregando Engraçado Tropa seda Dos fantasmas Vai entender né Fantasma anda com dinheiro também Fantasma Fantasma Gente boa Dando uma grana Falta aí pedir para entrar lá dentro e matar o fantasma dos fantasmas né Ele não pediu antes né A gente espera as coisas mas não Aqui acho que quem fez essa samurai aqui foi os anão O feitiço ainda não está pronto Já não morreram tudo E pelo corpinho deles aqui ainda Não faz muito tempo Aquela região dos anões Agora não é mais Agora não é mais Agora é dos mortos Ainda está recarregando Tem um tanque de guerra Tem um tanque de guerra É um tanque Nunca vi esses tanques funcionando na real Está até com motor de gato Vê Para entender né Os bichos estão mortos e estão com motor de gato Opa Opa Você mexou? Matamos As perebra Bora Quero Quero Entregar as quests Subir no Kodo E Zarpar Vamos lá Vamos Kodo Acelera menino Agileza Vamos lá Estou louco para chegar ao level 40 Pelo menos No level 40 Tem um Transporte um pouquinho mais rápido Então Grifo selvagem Vamos lá Vamos evitar os Confrontos Confrontos Vamos lá 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 Fica rapaz, para de andar, para de andar, o que tem de bom aqui, onze, hum, não confie em ninguém, não quero você, você é muito feio, ó, tá valendo, opa, subiu, o que é agora? Pronto, agora a gente vai, a gente vai deixar lá do outro lado, lá, porque na nossa cidade não tem mais nada, a gente vai pegar então essa estradinha, e vai lá no, passar, para Planalto de Arate. É só ver uma coisa aqui na, Planalto de Arate. É, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, deixar o nosso, se não der, se não tiver a hospedagem lá, a gente, volta para outra cidade ali. Tinha visto lá da torre, lá, está aqui, ó, uma aguardição. Vamos ver, vamos habilitar aqui. Olá! Olá! Pegar essas questões. Sou renegada! O que é? Vou matar outro ogro. Não tenho o dia todo. Pega a cabeça de Kenata. Não confie em ninguém. Bom, acho que a gente não tem aqui um... um descanso. Não temos, não. Vamos pegar aqui o transporte. E você é? Vamos ver aqui até a serraria. Entregue-se às trevas. Deixar ele na serraria, lá, para descansar. Nosso Batman, morcegão. O engraçado é que ele aguenta, né, o peso de um Taurin, né, galera. Taurin é gordinho. Imagina um boi em cima de um morcego. O hilário. Agora a gente vai deixar o nosso personagem lá, das aventuras do Taurin e Paladino. E vai largar ele lá na hospedaria para descansar um pouco. Já que ele alcançou o notório level 28. Aí a gente está esperando aí chegar aos próximos leveis. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos poderes, né, do sagrado. Próximo poder. Level 30 só. Ó, a benção dos reis. Selo de intuição. Consagração 34. Repreensão. Martelo da ira 34. Escudo íntegro. Escudo íntegro. É bem legal. Vamos lá, então. Vamos deixar o... Vê se você ainda quer o que você quer. Testemunho Crepúsculo de Lança-Troz. Ah, depois... Depois do testemunho. Vai deixar para amanhã. Vai deixar para a próxima oportunidade. Então, galera, a gente vai deixar aqui o personagem. A gente vai dançar um pouquinho para curtir. Então, obrigado por tudo. Não se esqueça de deixar nos comentários ali alguma coisa. Deixe algum... Algum elogio. Alguma crítica. Nós temos também ali na... Na parte ali de... Dos comentários acima. Nas observações. Nós temos nossas redes sociais. Você pode seguir a gente no Facebook. No Gmais. Entendeu? E também se inscreva no canal. E não se esqueça, galera. A gente tem mais Gameplayers pela frente. E sábado, agora, a gente vai ter mais uma do Monge. No Pandarém Monge. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Um abraço, galera.